Snap foi um daqueles grupos de Eurodance fabricados apenas para fazer dinheiro, o que, apesar de seus inúmeros problemas, fez um baita sucesso e caiu no gosto do público. Bem, vamos à sua história. Mika Nzing e Luca Anzelat são produtores alemães considerados por muitos os pioneiros da dance music na Europa. No final dos anos 80, os caras tiveram a ideia de formar um grupo de Eurodance. Recrutaram então o cantor T-Rob G e a cantora Chaka Khan. Chaka Khan estava muito ocupada com sua carreira, então ela própria recomendou sua amiga Penny Ford em seu lugar. Penny Ford já tinha uma certa experiência, já tinha gravado um disco solo e participado dos grupos Gap Band, Climax e SOS Band. T-Rob e Penny Ford foram então a primeira formação do Snap e logo gravaram seu primeiro hit chamado The Power. Logo após o lançamento do Seagull, começam as confusões. Os produtores resolvem não usar Penny Ford no clipe, por não achá-la bonita o suficiente. Então a cantora Jack Harris é quem a substitui, embora não cantasse metade do que cantava Penny Ford. E não para por aí. T-Rob G se desentende com os produtores e sai do Snap, os processando inclusive. Jack Harris recomenda aos produtores o seu primo para ocupar o lugar de T-Rob, um ex-militar gigante com um vozeirão que já tinha trabalhado com os Fat Boys. Assim, Turbo B entra por Snap. E a música The Power é novamente gravada para o álbum World Power em 1990. O sucesso dessa música foi estrondoso e chegou à primeira posição em praticamente todo mundo, inclusive no Brasil. Todos os melhores bailes aqui de São Paulo, como Overnight, Toco, Broadway, Rhapsody, Contramão, eram praticamente obrigados a tocar essa música. E era assim também na maioria das rádios FM. No próximo single lançado, Penny Ford brigou e fez questão de que ela aparecesse nos videoclipes. Os produtores cedem e Oops Up foi lançada. Outro grande sucesso. O curioso é que usaram o sampler da música Oops Up Side Your Head da banda Gap Band, aquela banda que Penny Ford fez parte no início dos anos 80. Assim como The Power, Oops Up se tornou obrigatório em todos os bailes e festas. Todos sabiam cantar seu refrão irresistível e inconfundível. O terceiro single foi Mary Had a Little Boy, também um enorme sucesso. Seguindo a mesma fórmula das músicas anteriores, também chegou às primeiras posições em várias paradas mundiais. Ainda tiveram mais dois singles do álbum, Cult of Snap e Believe the Hype, que embora não alcançasse o mesmo patamar das anteriores, também foram bastante executadas. Tantas músicas quanto seus respectivos videoclipes. Estima-se que o álbum The Power vendeu em torno de 14 milhões de cópias, e é um dos álbuns mais vendidos da Alemanha. Em 1992, é lançado o álbum Mad Men's Return, e com ele vieram mais problemas. De cara, Penny Ford sai do Snap, e ela mesma indica a cantora Thea Austin para substituí-la. E o Turbo B, que briga com os produtores para que o primeiro single lançado seja a música Color of Love, que é até legalzinha, mas não tem a repercussão que todos esperavam. Então, os produtores lançam o segundo single, Mega Sucesso Rhythm is a Dancer. Com essa música, Snap chegou novamente ao topo das paradas mundiais. Novamente, eles estavam nos bares, nas rádios e principalmente na MTV, vendendo milhões de discos e ganhando vários prêmios. Rhythm is a Dancer ficou muito famosa no Brasil, pois foi trilha da novela da Globo de corpo e alma, nas cenas gravadas no Clube das Mulheres, e até hoje é referência quando qualquer cara na TV começa a tirar roupa. Apesar desse sucesso, as coisas não estavam bem no grupo. Turbo B sai do Snap, e nos dois singles seguintes, Exterminate. E Do You See The Light, Não Temos Mais Uma Voz Masculina. Mas esses singles ainda tiveram boa recepção do público. Logo depois, Theo Austin também deixa o Snap. Para o terceiro álbum, os produtores recrutam a cantora Paula Brown Summer e nenhum rapper. Em 94, lança o álbum Welcome To Tomorrow. A pegada das músicas havia mudado. Estava mais pra um house progressivo chato pra porra. Os clipes, então, mal passavam no MTV de tão sem graça. Estava claro ali o declínio do Snap. Em 1996, os produtores lançam a coletânea com os maiores sucessos do Snap. Logo depois, declara o grupo oficialmente encerrado. No ano 2000, Snap reapareceu. E lançou apenas um single chamado Gimme a Trio com a cantora Maxxen. E quem diria, com o Turbo B novamente. Na Alemanha até que tocou bem, mas não saiu disso. Turbo B ainda é bastante popular e faz várias participações nos CDs de vários músicos e rappers pelo mundo afora. E detalhe, o cara manda muito bem no beatbox. Em 2005, os produtores resolveram tentar de novo. Recrutaram o cantor Damien Bernan, também conhecido como Locke. Eles gravaram o single Built Queen, mas ninguém conhece. Os produtores do Snap ainda ganham bastante dinheiro lançando remixes do Snap todos os anos. E a bagunça é tanta, que vez ou outra ainda tem shows do Snap pelo mundo. Às vezes com Turbo B. Às vezes com Damien Bernan. P.N. Ford às vezes aparece nos shows. Às vezes quem vai é The Austin. Enfim, bagunçado como o Snap sempre foi. Turbo B já veio algumas vezes para o Brasil. E infelizmente eu perdi os shows do cara. Seria legal conferir de perto um grupo responsável por tantos clássicos. Tantos hits. Que fizeram a mim e a minha geração dançar pra valer. Eu tenho o poder! Eu tenho o poder!